Música 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 É isso aí galerinha, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo Música Amarilinha veio aqui pra se jogar do avião Bora lá conhecer ela, aê E aí mulher, tudo bem? Preparada aí pra essa aventura Conta pra gente de onde surgiu a ideia de se jogar do avião Eu! A própria equipada, toda equipada E aí, não vai não? Bora lá então se divertir Seja bem vinda a Bom Salto pra gente, valeu! Música Se inscreva no canal. E aí, Maria? Beleza? Hora de decolar. Seguinte, a volta agora é só de paraquedas, beleza? Bora lá pra cima? Valeu! E aí, Maria? Tudo bem? Curtindo o passeio? E esse visual aqui de cima? É. Seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos chegando a 6 mil pés, metade do caminho, beleza? Bora continuar subindo? Próxima vez que eu ligar essa câmera, eu vou estar lá na porta te esperando, beleza? Bom salto pra gente, divirtas. Valeu! E aí, Maria? E aí, Maria? E aí, Maria? E aí, Maria? Tudo bem? Vem cá, vem cá, levanta aí. Conta aí, como é que foi? Sim, tá final. Vale a pena. Vale a pena. Gostou? Aê, valeu, parabéns. É isso aí, senhoria, bem-vinda. Parabéns. Valeu. Essa foi a Eliane nas alturas, Dunguinha nas imãs, eu sou Eric Azambuco e São Paulo paraquedismo. Valeu, São Paulo paraquedismo. Valeu. Galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Eric Azambuco e hoje é dia 16. E a Maria Eliane veio saltar de paraquedas pela primeira vez. Ela está ali fora, tranquilona. Olha a Carolzinha aí, a Dunguinha aí. Eliane, e aí, moça, tudo bem? Oi, tudo bem. Tranquila? Tranquila. Preparada para se jogar do avião pela primeira vez? Sim. E aí, ideia é sua mesmo? A ideia é minha mesmo. Foi a ideia de ser rapaz que não, né? Que está te jogando de um avião aí, não. Não. E aí, vamos lá então? Já trago ela de volta, beleza? Do jeito que eu peguei, eu vou tentar trazer de volta. Valeu, né? Bom salto para nós. Valeu, toca aí, toca aí. Valeu. Valeu, obrigado. Vai dizer que está essa preocupação toda mesmo. Foi ele que mandou deixar assim. Ah, foi ele? Foi. Tchau, tchau. 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 Valeu! V перепs for fun, I don't know Before I realized that I'd have my mind And I love you 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 It's all 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 I love you First things first, I'ma say O que é isso? 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 Sensacional, maravilhoso! Parabéns! Gostou? Estava com medo à toa! Irado galera! Parabéns! Valeu! Essa foi a Eliane nas alturas! Dunguinha nas imagens! Eu sou o Erika Zambucci de São Paulo paraqueles! São Paulo paraqueles! O que é isso?